Seis minutos, eu vou entrar em um outro assunto que é a nossa manchete principal e que tem a ver com o Mauro Cid. Vamos mostrar a nossa manchete principal aqui? Mauro Cid diz que Michele e Eduardo Bolsonaro incitavam Bolsonaro a dar um golpe. Essa é uma reportagem do Aguirre Talento, mais uma informação que vem da delação premiada de Mauro Cid à Polícia Federal. Nessa delação, Mauro Cid narrou que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e um dos seus filhos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, faziam parte de um grupo de conselheiros radicais que incitava o então presidente da República, Jair Bolsonaro, a dar um golpe de Estado e a não aceitar a derrota nas eleições do ano passado. Quem vai contar essa história para a gente é o próprio, ele já está aparecendo por aqui. Aguirre Talento conosco com essa reportagem exclusiva, a manchete do UOL agora. Olá, Aguirre. Bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, Fabíola. Bom dia, Josias. Bom dia, Tales. Bom dia a quem está nos assistindo. Como é que foi essa participação de Michele e Eduardo Bolsonaro nesse conselho? O que que Mauro Cid disse à Polícia Federal, Aguirre? Então, Fabíola, a gente tem mostrado em diversas reportagens alguns detalhes inéditos da delação de Mauro Cid, que era uma espécie de braço direito de Jair Bolsonaro na presidência da República. Ele ocupava a função de ajudante de ordens, então ele estava sempre ali ao lado de Bolsonaro e testemunhou muitas coisas, principalmente após a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições do ano passado. Esse é um dos capítulos da delação que mais interessa à Polícia Federal, porque Mauro Cid mostra todas as articulações feitas ali por Jair Bolsonaro e seu entorno com o objetivo de tentar contestar o resultado da eleição, de tentar não aceitar o resultado da eleição e dar um golpe de Estado, para que o eleito Luiz Inácio Lula da Silva não assumisse e Bolsonaro continuasse no poder. Um dos trechos que a gente mostra nessa reportagem publicada hoje é que Mauro Cid conta à Polícia Federal como é que se posicionavam os aliados que viviam ali no entorno de Jair Bolsonaro. E havia um grupo de conselheiros mais radicais que estavam incitando Bolsonaro, sim, a dar um golpe. Eles diziam que Bolsonaro tinha a população a seu favor, diziam também que Bolsonaro tinha o apoio dos atiradores esportivos, os CACs. Esse é um ponto importante que a gente tem que lembrar que durante o governo de Bolsonaro houve uma liberação, um aumento na venda de armas, uma liberação no limite de armas que cada um poderia ter. Então, realmente, muitos CACs passaram a constituir um verdadeiro arsenal de armas em seu poder. Então, esse grupo de conselheiros radicais, Mauro Cid revela à Polícia Federal que, dentre eles, estava a primeira-dama, Michele Bolsonaro, e um dos filhos do presidente, o deputado federal, Eduardo Bolsonaro. Eles estavam entre essas pessoas que incitavam Jair Bolsonaro a dar um golpe. Por que essa iniciativa não foi adiante? Como o próprio Cid conta, não houve apoio dos comandantes das Forças Armadas. Bolsonaro, a gente mostrou isso em uma reportagem anterior, Bolsonaro chegou a discutir uma minuta golpista com os chefes das Forças Armadas, mas somente o comandante da Marinha, Almir Garnier, mostrou disposição para embarcar em uma aventura golpista. Não houve concordância dos demais chefes das Forças Armadas, e por isso Bolsonaro não foi adiante com a iniciativa. A gente também conta, na reportagem, por que Bolsonaro nunca se manifestou sobre os acampamentos golpistas nos quartéis, nas unidades militares, que se montaram após a derrota dele nas eleições. Cid conta que Bolsonaro, de fato, era aconselhado pela ala política do governo a fazer um pronunciamento público e mandar aquelas pessoas irem para casa, para dizer, olha, não vai ter, eu perdi a eleição, vão para casa, que não vai ter nenhuma outra solução. Mas Bolsonaro resistia a fazer aquilo justamente porque ele ainda tinha esperança, ele ainda estava articulando que fosse encontrado algum indício de fraude nas urnas, o que nunca apareceu, e tinha esperança de convencer os comandantes das Forças Armadas a embarcar numa tentativa golpista. Por isso que esses acampamentos continuaram montados até 8 de janeiro e acabaram resultando nesse fatídico dia que resultou em um quebra-quebra das sedes dos três poderes em Brasília. Então, em linhas gerais, é o que a gente conta na reportagem que está no nosso site nessa sexta-feira, Fabiola. O Agui, você, claro, procurou o outro lado, a gente, eu estou até vendo aqui na reportagem, procurou a defesa de Jair e de Michele, o que eles falaram, e também de Eduardo Bolsonaro? Exatamente. A defesa de Jair Bolsonaro e de Michele classifica de absurdas as declarações, e a estratégia da defesa agora tem sido a de citar o subprocurador-geral Carlos Frederico, que deu entrevistas nessa semana dizendo que não havia prova, que Cid não entregou provas, que eles vão ter que fazer diligências para comprovar os seus relatos. Então, a defesa de Jair Bolsonaro cita isso, que as acusações de Cid são ilações, diz que Bolsonaro e seus familiares nunca se engajaram em nenhuma articulação golpista, e dizem que, como o próprio Carlos Frederico já afirmou publicamente, Cid não entregou provas dos seus relatos. A gente vê que tem uma mudança de discurso, porque inicialmente a defesa de Bolsonaro estava incrédula de que Mauro Cid havia feito qualquer acusação ao ex-presidente, mas agora eles já estão aceitando e entendendo que realmente Cid implodiu Jair Bolsonaro em tudo quanto ele pôde. E Eduardo Bolsonaro também foi na mesma linha dizendo que é absurdo envolvê-lo em qualquer trama golpista, que ele nunca teve participação. E é curioso até lembrar, eu estava lembrando que em 2018 teve grande repercussão uma fala feita por Eduardo Bolsonaro durante uma aula, alguma coisa do tipo, um vídeo, que ele dizia que para fechar o Supremo bastava um soldado e um cabo. E agora ele disse que não tem qualquer participação, não compactua com nenhuma iniciativa golpista. O nome de Carlos Frederico, para o subprocurador aparecer na nota tanto de Jair quanto de Eduardo Bolsonaro. É curioso, né? Ou aguirre, até peguei aqui na sua reportagem. Coloca na tela para a gente, Roger, por favor. O Eduardo Bolsonaro disse que a delação já foi classificada como fraca, inconsistente e sem elementos de provas pelo subprocurador Carlos Frederico. Querem envolver meu nome nessa narrativa e não passa de fantasia, devaneio. Se a oposição queria dar um golpe, pergunta-se então por que o ministro da Justiça tudo fez para que as imagens do seu ministério não se tornassem públicas. É uma das declarações. Nas redes sociais, Michele Bolsonaro, ela usou uma frase aqui. Claro que não é a resposta, mas é uma coisa curiosa que sai esse post dela há pouco. O assunto vem recutindo muito nas redes. Michele escreve Davi respondeu ao Filisteu Você vem a mim com uma espada, uma lance e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel que você desafiou. Eu vou enfrentá-lo